Oi, oi gente! Vindo aqui iniciar mais um vídeo aqui com vocês. Eu trabalhei em bolsas esse mês também, como vocês já viram aí no vídeo anterior. Então, eu fiz outra bolsa, eu comprei uns fios de malha aí que eu mostrei aí no canal, eu acho. Já tá aí mostrando a minha compra que eu fiz desse, faz um tempinho já, mas eu comecei a trabalhar agora. 140 metros, esse daqui é o púrpura, bem lindo, olha só. Ele tem um brilho bem lindo. Esse é o púrpura. Me sobrou esse aqui do segundo, do segundo novelo. Esse fio é 25 milímetros. É bem, bem bonzinho de trabalhar esse, esse fio de malha aqui. Olha só. A largura dele. Não é muito largo não, mas a bolsa fica perfeita. Então, é... Eu fiz outra bolsa. Eu fiz outra bolsa já com rosa. Eu comprei um rosa, pink, um lilás e esse púrpura. Fiz preto, comprei preto também. E eu fiz essa bolsa púrpura, fiz a lilás e fiz uma pink. Só que a pink não deu tempo pra eu gravar porque eu já vendi. Como eu tava doente da garganta, eu não tinha como gravar o vídeo porque eu não conseguia falar. Então, eu vim gravar esse daqui antes que eu venda a bolsa também, né, gente? Que tá muito vendável essas bolsas de fio de malha. Olha só que linda. Eu fiz esse modelo aqui. Eu vou deixar a videoaula aí. Ficou mais comprida do que a da aula aí, da videoaula. Eu coloquei um botão de ima, olha. Tem um botão de ima. Eu forrei ela com... Também, olha só, o forro da mesma cor da bolsa. Coloquei duas argolas aqui e mais duas aqui, olha só. Se a cliente quiser tirar essa alça aqui, olha, né? Se a cliente quiser só usar na mão, também pode usar. Eu fiz, olha só. Tô gostando demais de trabalhar com bolsas. Essa bolsa eu fiz aqui completa até aqui. E fiz esse da lateral separado e costurei como a videoaula ensina aí. Ainda não sei fazer bolsa da minha própria cabeça assim ainda, mas eu vou aprender. Aí fiz essa alça aqui, olha, no mesmo jeito da videoaula também. É diferente da alça da bolsa lilás que já tá aí no canal. Eu coloquei aqui nesses pontos puffs. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis, deixa eu ver, dois, quatro, seis, seis carreiras de pontos puffs. E depois eu iniciei com um ponto baixo até aqui. Aí fiz esse acabamento aqui, olha. Ficou perfeita a bolsa. Já tem uma menina querendo comprar, só que eu não tinha terminado ainda, agora eu terminei. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Eu não vou dar valor porque ainda não sei por quanto eu vou vender ela, mas tá aí. Mais uma bolsinha que eu fiz. Espero fazer bastante porque é rapidinho. E espero que vocês gostem. Fiz o tassel também, olha, gente. Se a cliente quiser tirar, ela tira. E coloca de volta se quiser usar com tassel. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Se inscrevam no canal, curta, comenta e compartilha para mais conteúdo desse. Tá bom, gente? Beijos, tchau!